Tchop 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 T Lindsey Foda amora de Tchop 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 tchoolifting Tchop 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 Scripture Achá, Pequê lay! justi Pela estrada fora eu vou de picadura Pubei as piranha que eu encontro pirau Pela estrada fora eu vou de picadura Pubei as piranha que eu encontro pirau Toca xeroca 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 xero Eu bote, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto no foto A 300 coroa tipo Formula 1 Ela quer, ela quer, ela quer pau Pode, pode, pacarada Pode, pode, pacarada Nós vem pra fuder comigo Qual pode ser careta Que carrasca na buceta Senta rasgando a buceta E ela tá rasgando a puceta! Janta, rasgando a puceta. Energy